rapaz assunto é isso ai quem que deu Crispim atira atira ele quer meter bala o nome do homem é Crispim eu queria que meu nome fosse Crispim Crispim é um nome forte nome forte né rapaz esse vídeo volta e meia ele volta nas redes o povo joga ele ressurge ele da cinzas para falar que tem sucuri atacando gente eu queria até que fosse verdade rapaz só para nós ter um negócio para comentar mas todo mundo sabe que você é fake a sucuri já está morta tem horas ai ele só engatou ela nele ali fez o vídeo ficou até bem bolado mas eu acho que até menino de apartamento vê que é fake né